Orfãos do sonho Brasil Cá tem os restos nas sobras da vida Nas cinzas da esperança As brasas da chama que nunca apagou Vem me inventar um novo país Colar pedaços de sonhos de amor Anjos, arcanjos, espanhas de fogo Nos levem de volta aos portões do paraíso Vem me inventar um novo país 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 Orfãos do sonho Brasil Catem os restos Nas sobras da vida Nas cinzas da esperança As prazas da chama Que nunca apagou Venho inventar Um novo país Colar pedaços De sonhos de amor Anjos, arcanjos Espadas de fogo Nos levem de volta Aos portões Do paraíso 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 Do paraíso